Este moço que vocês estão vendo aqui agora está completando hoje, sexta-feira, nada mais nada menos do que 70 anos de carreira. 70 anos de carreira, Carlos Alberto. E nós do Chega Mais fomos conversar com esse ídolo da televisão brasileira para mostrar um pouquinho mais dessa história de sucesso. Nosso respeito ao maior. A praça é nossa, Carlos. 70 anos de carreira não é qualquer pessoa que faz, né? Então, meu pai é um guerreiro muito forte, ele ama trabalhar. Então, se Deus quiser, ainda vai continuar com a gente por muito tempo. Como é que está a tua terra? A minha terra está boa, quem está boa é a sua, viu, Carlos Alberto? 70 anos de carreira, tempo do humor. E aí o praça também há 30 anos aí no ar. É o único programa de humor há tanto tempo. Eu acho que na TV aberta só tem a praça nossa nessa referência. Então, representa o humor brasileiro, representado por esse cara que está ali, Carlos Alberto de Nobre. É um prazer estar aqui junto com ele. Foi muito difícil controlar o meu choro, a minha emoção. Porque realmente eu nunca imaginei, na minha vida, ter 70 anos de carreira. Eu chorei muito em casa hoje. De emoção, de alegria, de agradecimento a Deus, ao povo brasileiro, que sempre me recebeu com muito carinho. Hoje eu acordei inspirado. Ai, Carlos, sabe que eu também hoje acordei tão inspirado. É mesmo? Aí eu acordei e passei inspirador de pó na casa inteira. E eu acho esse que é o segredo dele conseguir até hoje, com 88 anos, estar trabalhando. Então, a praça é um programa que começou em 1956, com o meu avô, o Manuel de Nobre. Nós estamos em 2024 e a praça existe até hoje. Melhor do que a gente falar, é a gente ver. A fórmula que o meu avô criou, de um banco, e os personagens passando por esse banco, foi uma fórmula que eu acho que não vai acabar nunca. Senta aqui! A minha estreia aqui no SBT foi, talvez, o dia mais importante da minha carreira, porque mudou a minha vida, porque aconteceu o que meu pai sempre queria, que eu trabalhasse junto com o Silvio. Você tá bom! Ah, bom e bonito! A gente teve a presença do Silvio Santos no primeiro programa, que veio, ele entrou batendo um pratinho, como se ele fosse camilô ainda, né, e contando a história do meu pai, do meu avô e do Silvio Santos. E isso emocionou muito todos nós, né, foi uma choradeira geral, porque foi o único programa que o Silvio Santos participou até hoje no SBT, foi da Praça Nossa. Então, quando eu assinei aquele contrato, no dia 8 de abril de 1987, era um presente que eu tava dando, eu e o Silvio, estávamos dando ao meu pai. Tua cara não me é estranha. Mas a sua é bem estranha. Você tá com máscara ou foi um acidente? Desde o meu primeiro programa, eu tô 17 anos trabalhando com o Carlos e ele cada vez é a mesma pessoa, desde a primeira vez até a última vez, até agora. Ele é um cara que ele é parceiro, torce pelos artistas que trabalham com ele, dá chance pra vários. O médico falou que o senhor vai perder os movimentos do lado esquerdo, só vai ficar funcionando do lado direito. O velho direito que tava aqui, Carlos Alberto, ele fez só assim com a mão, ó. Meu pai sempre falava, eu fazia show e fazia vários problemas de TV. E meu pai falou assim, mas a praça, você não faz não? A praça não. Pra ele, não era. Se não tivesse feito a praça, não era nada. Então, foi como um diploma. A primeira vez que eu fiz, que eu tirei uma foto, mandei pra ele lá no Ceará do Espronto, ó pai, bota seu diploma aí na parede que eu faço um diploma de médico. Ele é um cara que via a praça, ele edita a praça e ele passa essa alegria pra gente. Ô, menino, menino, você sabe o que é rap? Claro que eu sei, menino. Rap é aquela música inglesa que tem assim, happy birthday to you. O que marcou mais foi um quadro que eu fiz em 1987, quando começou a praça. Que é um quadro que o filho senta e começa a falar mal do pai. E o pai começa a falar mal do filho. Se eu vejo, meu avô adorava sentar. Ah, ele sentava? Não, na praça. Sim, sim. Se eu vejo, meu pai, só pra imitar meu avô, resolveu sentar numa praça. Não é falta de imaginação, só falta agora ele querer ficar barrigudo e careca. Só que tem uma praça. Por que eu acho que esse quadro marcou mais? Porque o meu avô, Manuel de Nóbrega, ele fazia esse quadro com meu pai. E há uma sintonia entre nós, que ele disse, rapaz, não é melhor fazer assim, assim? Só agradecer por tudo que ele tem feito por nós comediantes, Tem feito pela comédia, tem matado no peito a comédia e fazer hoje comédia na TV aberta. Parabéns pelos seus 70 anos de carreira, parabéns pelo ser humano que você é, parabéns pelo patrão que você é e pela tua garra. Enquanto você tiver essa garra, a gente vai estar vivo sempre. Continue por mais anos, pai, porque você merece estar sentado aqui nesse banco aqui, tá bom? Meu pai, muito sucesso, te amo muito, você é um excelente pai. Obrigado. Obrigado mesmo por tudo e parabéns pela excelente carreira. Muito obrigado, Carlos. Então, gente, chega mais, chega mais, chega mais. Ê, Carlos. Que bonitinho. Lindo, querido, a gente te ama, Carlos Alberto. Ê, Carlos Alberto, nos ensina todo santo dia aqui nessa emissora. Olha, um documentário tá vindo aí, viu? Sobre a vida desse gênio do humor. E eu quero que você veja junto comigo agora só um aperitivo desse documentário que vai ser lançado. Eu acho que o gênio nunca se considera um gênio. Um ícone do humor brasileiro. Se não houvesse o Carlos Alberto de Nóbrega, o humor brasileiro já tinha acabado. Parabéns, Carlos Alberto de Nóbrega, pelos 70 anos de sua vitoriosa carreira. Obrigado por fazer nossas vidas muito mais alegres e cheias de risadas. Essa garra que eu tenho, esse tesão que eu tenho, é só uma opinião quando eu morrer. Tá levando! Aí! Me frescura! Gracinha! Eu tô muito ruim aqui da bunda. Não! Em breve, uma nova surpresa pra celebrar a vida desse monstro sagrado da TV brasileira. Ai, casal Bé, eu já dei tanta risada com o casal Bé. Ai, a minha vida inteira tô dando risada com o casal Bé. Nossa senhora! Ai, que presente, né? Eu sou mais velha que vocês. Bem mais velha. Eu dou risada desde a Praça da Alegria. Não é, não. Não vem mais palco. Eu sou a senhora desde a Praça da Alegria e continuei rindo com ele aqui. 70 anos de carreira, gente. É muita gente. Carreira. 70 de carreira. Carreira. Completando esta semana, gente. E maravilhoso. Com amor pela vida. Não, e com um sorriso no rosto. E ele é essa gentileza em todo lugar por onde ele passa, né, gente? Olha, eu me lembro muito do nosso piloto aqui junto com ele. Vai ficar pra sempre na minha memória. A forma acolhedora. Nós aqui fizemos alguns pilotos antes de começar o programa. É, que na verdade, gente, pra quem não sabe, é o ensaio de como vai funcionar tudo pra afinar a equipe. A gente tava sentadinho ali conversando. Exatamente. Regina avistou o seu Carlos Alberto lá. Eu vi o Paulinho. Regina, ah, não vou me aguentar. Nossa, sim. Foi muito gostoso. Primeiro ensaio que você faz no SBT com o Carlos Alberto de Nóbrega. Pois é. Maravilhoso. Parabéns pela carreira linda e por muito mais que virá.